Vou pôr o pendrive. Este aqui por acaso é o pen mais 18 mas também não vão ligar o que está lá dentro. OIOCA! PES 20. Option file. Uniformes e emblemos para atribuir as competições de relação simplificada. Nossa Senhora! OHHHH! Oh my God! J FELIX! Para baixar pelo Media Fire, pelo Mega, aqui neste caso vou baixar pelo Mega! é só para acertar mesmo aquelas cenas que vocês que ainda aceitavam um gajo hoje em dia tipo jogar que é tipo que a primeira liga toda fã que não sei que entendem isso não dá isso na nossa cabeça não entra já né então é só por essa merda é grátis é barato e dá milhões como diz o outro e depois podem usufruir do jogo da mesma forma vou extrair no ambiente de trabalho ah isto aqui já tem que fazer parte do tutorial né é vocês sacam a cena vai vem num formato para abrir em enrar se vocês não tiverem enrar se vocês não tem que sacar o enrar arranja um grátis no pipipi tchu ó tem que ter algum programa que faça o próprio windows não sei se já de fato tem mas acho que não metendo isto aqui no ambiente de trabalho é só extrair ó extrair e essa vai extrair por uma pasta uma pasta aqui do apps esta pasta do apps é a pasta que vai mandar aí na situation que é essa pasta que a partida a gente vai colocar lá inteira né não vai ter que alterar nada skybet série a primeira de liga la liga e competições basicamente meter aqui as tacinhas todas ver a libera é este é só o option file base amigos ok é só o option file base para pôr as ligas e não sei que as principais aqui tudo certinho liga espanhola primeira liga série a e a segunda liga inglesa a liga portuguesa já é oficial já temos tudo certinho não temos não temos que alterar nada liga italiana já tem já é ofício é não liga aqui também tá aqui qual é a liga que era oficial deles é a série a mas o brecha tá genérica até a próxima de lc ok então a série a amigos é que o peste tem a eu só meteram do brecha é tá aqui série a mas é só mesmo brecha que não que não está no jogo mas a partida vai estar já no no update dia 12 certo então basicamente eles têm aqui só a liga completa premier league e 2ª divisão inglesa isso é um um option file depois amigos quando sair atualizações não sei que é só chegar e e substituir pelas cenas que já tá que já tem e pôr novas aquelas que ainda não tem então e vocês vão conseguir arranjar tudo o resto que faltar na mas tipo principal aqui nas competições tem a cena das champions acho eu acho que já vai ter tudo tá aqui champions league e europa league vai ficar tudo oficialzinho entender na competição também do euro por isso vai ficar tudo oficial com este com esta cena aqui das competições com esta pastinha simples com este processo de sacar agora é só chegar por isso na pen olha por acaso o que estava cá dentro era também conteúdo que nós tínhamos mentido é o que usa pena é só para esta merda é mesmo só para pôr a série me interessa vamos fazer os passos tudo direitinho que é para os anunciar se isso fosse explicaste nada mas não é não não tem como enganar se no espaço se dá se dá comigo dá com todos não sou extraterrestre vocês é que metem os pés pelas mãos e os dedos colados vocês têm os dedos colados vocês vêm para o computador né mexer no teclado e no rato com os dedos colados colar que não conseguem fazer as coisas sabe-se lá com o que que eles colam os dedos mas isso é outros 500 amigos vem a pen aqui as né tá leu leu format format fat32 fat32 gordo 32 não tem que enganar quick format é tal dá o estouro e vai que vai o que tinham na pen já foi por isso não tirem de lá as coisas que vocês querem guardar antes do tempo que isto formatar serve mesmo para pagar tudo que está lá para ficar direitinho para receber né toda ela o novo conteúdo aí do situations revelations bom entenderam bem agora próximo passo abrem então o pé né depois de formatarem pegam na pasta webs que já tem já tiraram dentro do enrara nada que saber e arrastam lá para dentro da pastinha do iep do do da pen já está aqui dentro dentro da pen aqui no pc o trabalho está feito não há mais nada a fazer não inventem só o que estava aqui dentro desta e agora só dentro do jogo é que a gente pode fazer agora tiram a pen lá do vosso pc não se esqueçam que é importante essa festa né esse espaço é muito importante né vocês tirarem a pen do pc e pousarem a pen e colocarem a pen na consola ué muita gente que chega lá com só é ué não dá e vão ver porque tem a pen ir no pc caramba como é que queriam que desse a few moments later serás totalmente responsável pelos quais queres e esse e esse e esse e esse amigos uma nota muito importante na liga espanhola tem o barcelona apenas segunda visão também não tem ninguém liga inglesa não é que tá liga inglesa liga inglesa está aqui liga inglesa temos o arsenal o manchester united e apenas segunda visão inglesa não devemos ter ninguém e é isso que a gente vai já pôr seria é que tá tudo certinho tirando este jogo esta equipa aqui o buriti mas também dia 12 acho que eles iam atualizar que as equipas todas liga italiana vão estar certinhas liga portuguesa está tudo certinho liga italiana vai estar tudo certinho liga francesa está tudo certinho default e a gente agora vai pôr aqui o patch que já tivemos a fazer aqui vamos lá então só fazer isto rapidamente isto é máximo 5 minutos a gente faz isto porque é muito pouca coisa coisa porque é para adicionar continuando aquilo que tínhamos feito lá no lá no pc né parte da pen chegando e colocando a pena na ps4 basta virem aqui a importar exportar aqui fazem tudo mas então importar equipa desta vez programas alguns aço para aprender a importar agora isto é tipo tutorial de que eu estava a dizer é aqui não dá para selecionar nenhuma equipa mas não me deixa andar para baixo nem para cima nem para nada olha só carregando x importação ok não era para ter selecionado aquela merda toda pronto eles se meteram aqui só para tipo tutorial e já está sendo aí o united não sei o que não interessa mas agora sim vamos importar o que temos na pen né vai aqui aparecer a pen e aqui então selecionar todos os fecheiros carregando um quadrado pronto fica só esta aqui selecionada e então vai substituir aí lá liga de uma de 65 são as equipas da liga espanhola primeira divisão liga espanhola segunda divisão liga inglesa primeira e segunda divisão são essas as principais ligas que cupens não tem e também a bundes league neste option final nós só estamos aqui a colocar a liga espanhola e a liga inglesa mas depois vocês podem adicionar tudo aquilo que vocês quiserem inclusive o ano passado eu cheguei a adicionar a segunda divisão portuguesa conseguimos estar a jogar a segunda divisão portuguesa os times estão atualizados estão setor dia 12 as equipas vão ficar todas atualizadas faltam dois dias pá é quase como o jogo sair só dia 12 em vez de 10 é true 2000 anos depois é para mal tem paciente este aqui é foda 5 minutos later vamos só importar a competição este é bem mais rápido porque porque são meio doze delas surgir e fechar a imagem com o mesmo nome exatamente são 25 apenas e tá na bem mais rápido é só isso chato não tem que adicionar mais nada o option 5 fizemos que é bem básico só para adicionar umas cenas que é para ficar mais certinho tipo as competições de todas as ligas e as e as equipas das principais ligas também né a gente já vai conseguir ver então lá no menu do match no match day no match é na cena do kickoff e agora temos então aqui já o símbolo da Premier League do Championship já temos então também o símbolo da lá diga e da segunda divisão espanhola mesmo como vocês podem ver que há bocadinho não estava melhor que isso Aston Villa, Bournemouth, Brighton, Burnley, Chelsea, Crystal Palace, Everton todas as equipas estão neste momento oficiais não só os seus símbolos como os seus equipamentos vocês vão poder ver aqui por exemplo um Arsenal Manchester City ok sabe aqui os estádios estádio em casa pois o estádio em casa é o estádio do Emirates que está no jogo tem aqui o Camp Nou Allianz Arena do Bairro de Nique do Schalke também Old Trafford Manchester United olha o Emirates Stadium pois é que ele é mas é o mesmo bonita o Allianz Stadium Giuseppe Miasa San Siro Estádio Olímpico Estádio Luís II este é o estádio do Mónaco né se não estão em erro chato menos é parecido Jacob Park Celtic Park Ibrox Ibrox Stadium do Rangers está aqui o estádio também do Fenerbahçe estádio José Alvalade amigos não é Johan Cruyff Arena estádio do Ajax de Quip não sei onde é que é este aqui também com o nome este já são estádios ah tá aqui o Metropolo Metropolo Arena este é o estádio do Atlético Madrid chato Metrópolo é porque eu estou a me lembrar porque o nome é assim parecido mas não é né UF Stad Stadium Stadio Campeões estes são estádios de falta o jogo estádio escorpião estádio no Evo Triunfo estádio de Sagittarius é estes são estádios genéricos né acho que é assim que se diz pronto e está tudo oficial pronto aquele aquele pequenos passos que nós fizemos aqui eu fiz que isto faça em 10 minutos um quarto de hora sei lá 20 minutos no máximo os máximos já a contar com o tempo de espera dos loading e a gente tem aqui a Premier League tem os símbolos todos das das taças cima da Champions League Europa as competições todas tudo certinho e pronto é só isso em termos de tutorial do option file não há muito a dizer agora há outras coisas que a gente vai querer adicionar mas o processo é sempre o mesmo vamos ver quanto é que estes três avançados no final da época marcam quantos golos é que estes três avançados juntos é quantos golos é que eles vão marcar nesta época mas fazem-se apostas e eu 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 tô já aqui e os três não fazem 20 golos os três e não fazem 20 golos é a minha aposta e já tô a ser simpático para caralho e aí